Você vai conhecer agora um para-atleta de Santos, que é um exemplo de superação, você foi conhecer, né? Eu, olha, William, quando eu cheguei e conversei com ele, eu vi o seguinte, que nós não temos problemas na vida, a gente não tem do que se queixar, não tem do que reclamar, porque ele venceu as limitações físicas e ele encontrou no esporte mais uma razão para ser feliz, porque ele já é feliz. Bom exemplo. Grave bem este nome, Vinícius Karpov, o para-atleta tem 26 anos, é o único cadeirante da baixada na modalidade. Este ano foi campeão continental sul-americano, campeão da Copa Gaúcha, faz parte da seleção brasileira e é o número 75 no ranking mundial, que soma todas as deficiências. Hoje o Balanço Especial vai contar a história do Vinícius, esse jovem que está aqui do meu lado, que é um exemplo de força de vontade, de determinação e muita superação. Ele vai contar um pouquinho da história dele desde o nascimento e vocês vão entender que problemas de saúde não trouxeram limitações para a vida dele. Não é isso, Vinícius? Conta para a gente como é que foi, né? Você teve uma má formação, hidrocefalia, como é que foi isso? Eu nasci com meningomieloceli hidrocefalia. Meningomieloceli é uma lesão nas costas, a minha foi na altura da lombar, e a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido no cérebro. Eu fui tratado bem pequenininho, só que eu tive a sequela com a dificuldade nos membros inferiores. Ou seja, você não sente os membros inferiores? Sim, eu não mexo os pés e não sinto eles. Por conta disso, você precisa de uma cadeira de rodas para se locomover? Sim, eu uso a cadeira para locomoção mais facilitada por conta da acessibilidade. Certo. Mas como é que foi durante a sua infância, né? Como é que você lidou com isso? Como é que a sua família lidou com essa questão? Minha família, minha mãe, eles sempre deixaram a minha cabeça muito aberta. Eu nunca frequentei uma escola para pessoas com deficiência, mesmo porque na minha época não existia. Eles nunca deixaram eu pensar que eu não podia fazer nada. Até que eu acabei começando a treinar o jiu-jitsu. O que você diria, né, para as pessoas que estão assistindo, e que realmente tem uma limitação, pode não ser uma limitação nos membros inferiores, pode ser outro tipo de limitação, outro tipo de deficiência, e que de repente quer fazer alguma coisa, quer se encontrar de repente no esporte. O que você diria? Deficiência é questão de mente. Se você pensa que aquilo é impossível, vai ser impossível. Você tem que pensar que nada é impossível. Você tem que ir lá e fazer e depois pensar, bom, eu fiz. Um exemplo, né, para as outras pessoas, até para aqueles que não têm nenhuma deficiência. Exatamente. Tendo deficiência ou não, você tem que pensar que você tem que dar graça a Deus, que você está com saúde, tem que levantar, e se você tem objetivo, corre atrás. Se eu conseguir, e muita gente falou que era impossível, com certeza se você tem alguma dificuldade e você quer aquele objetivo, você vai conseguir. Quando chegou à sede deste projeto social onde treina, Vinícius chamou a atenção do professor pela dedicação. Não queria ser tratado com nenhum benefício, né? Ele falou, eu quero ser tratado com todos os atletas da equipe, da forma que você passa o treino para eles, eu quero que você passe para mim também. Elócio, alguma coisa, tem que fazer uma adaptação devido à lesão medular dele, a gente consegue adaptar alguns golpes, né? Mas o tratamento, ele queria que fosse igual. Então, isso me chamou muita atenção, que ele não queria privilégios, a palavra certa seria essa, né? E a determinação dele, o esforço dele em buscar resultados dentro do treino, e é lógico que foi um reflexo nas competições. O treinador é também um fã de Vinícius. Ele sabe que o jovem tem uma carreira e tanto pela frente. Eu acho que o futuro dele vai ser brilhante, como pessoa, primeiramente. Eu acho que esse é o objetivo de todo treinador, eu acho que tem que ser esse o objetivo principal. Como atleta, os resultados já estão sendo mostrados agora, né? Já conseguiu dois resultados excelentes nesse ano. Se ele continuar com a mesma carga de treino, com a mesma dedicação, com a mesma postura que ele tem, eu acredito que ele vai longe. E como a maior parte dos atletas do nosso país, o jovem sofre com a falta de apoio financeiro. Ele lançou até uma campanha na internet para custear as despesas da próxima competição. Por mais que eu tenha apoio, dois apoios e patrocínio e tudo mais, ainda é muito difícil viver no Brasil sendo um esportista. Então, eu venho feito uma campanha e ela já está com 50% do valor, mas ainda falta 50%. E essa competição vale ponto diretamente no ranking mundial. É muito importante essa competição. Você me falou que além dessa competição em gramado, você também está juntando recursos, tá? Essa campanha também é para isso. É para uma outra competição no Rio de Janeiro que também vale pontos para o mundial, não é isso? Sim, é o Grandes Lã do Rio de Janeiro, que vale diretamente pontos também para o mundial, que acontece em novembro, que é a nossa segunda competição do calendário. Gramado é 26 e 27 de maio. Está bem perto, está bem em cima, mas a gente acredita que você vai conseguir esse recurso, sim, não só para Gramado, mas também para o Rio de Janeiro. É aí que a gente vê mesmo que não tem problema nenhum, né? Não tem obstáculo nenhum para ele. Nenhum, nenhum. E nem deveria ter para nós, né? Exatamente. Nem deveria ter para nós. Mas muita gente acaba reclamando, reclamando, colocando barreiras, dizendo que o problema dela é maior do que todo mundo. Aí você vê um exemplo desse. E, aliás, se você quiser ajudar o Vinícius, entre em contato com a gente aqui através do nosso e-mail, que é o jornalismo.com.br. E fica o exemplo, né? Se você tem vontade de fazer algo, seja praticar um esporte, seja alguma meta, algum objetivo, abrir um negócio, qualquer coisa, né? Algum objetivo de vida, não fique parado. Saia do lugar, corra atrás, porque esse menino é um exemplo de que qualquer coisa é possível, basta você querer e correr atrás, né? É isso mesmo.